Olá pessoal, tudo bom? Tô aqui pra mais um vídeo rapidinho sobre curiosidade, tá? Dessa vez o que eu vou falar foi algo que a primeira vez que aconteceu eu fiz, né? Que que é isso? Por que tão fazendo isso no restaurante? E aí é normal aqui, na verdade, depois você se acostuma. Mas no primeiro momento foi super estranho, meus pais também estavam aqui e me olharam assim E aí meu marido também, aquela coisa, todo mundo, o que que é isso? Que é? Vocês vão adivinhar o que é ou não? Deixa vocês adivinharam. Mentira, eu vou falar. Aço ao nariz. Coisa que no Brasil, pelo menos em Salvador, as pessoas que eu conheci, eu tinha um certo constrangimento. Você não tava na frente de todo mundo, pegava um lenço e fó, fó, no restaurante, em qualquer lugar. Você fica um pouco ali e tal, vai no banheiro, fica mais discreto. Não é o que a pessoa fica fazendo na frente de todo mundo. E aqui, pô, acho que por causa do clima. É normal que as pessoas têm o nariz escorrendo, né? Acontece, você tá num lugar frio, entra num lugar quente, condensação, né? Toda aquela coisa e tal. E aí o nariz escorre, tá? Então, por conta disso, as pessoas já andam com um lencinho de papel, tá? Naquele lencinho de pano que eu usava assim antigamente. Então, de papel e açoa. Às vezes você tá almoçando, a pessoa vai assar o nariz em sua frente, em suas costas, tá? E eu já cheguei a ver umas coisas assim, que eu já vi também no Brasil. Que é aquele pessoal que aperta o nariz e fiu, em qualquer lugar. Mas, isso é mais... Eu já vi com pessoas moradoras de rua e tal. E no Brasil eu vi com pessoas também mais pobres e tal. Mas, realmente, a questão aqui é açoa o nariz. Qualquer pessoa vai fazer isso em qualquer lugar. Não importa se você tá comendo ou não. E vai ser normal. Então, não se assuste. Não faça que nem eu. Ah, o que é isso? Não precisa fazer cara de surpresa, porque eu já contei, você já sabe. A sua nariz aqui é algo normal. Inclusive, é considerado mais higiênico você ali e tal. Tirar do que fica aquela coisa escorrendo toda hora, você ficar preocupado. E outra coisa, né, que também aqui teve uma campanha e todo mundo faz. É quando você espirra, você espirra aqui, ó. Você não vai tocar na mão, porque a mão é o que vai realmente disseminar a gripe, tá? Você vai sair com aquele vírus tocando todo mundo, tocando em todos os lugares. Isso aqui não. Vai estar na roupa, no seu próprio braço. Ele vai recolher ali todo, né? A gente sabe que vai cair salivo, o vírus, tudo vai ficar ali. E aí você não vai disseminar. Só que a questão é, se você não espirrar aqui, às vezes tá com costume, bota a mão. Ou às vezes você realmente não tem tempo de reagir direito à situação do espirro. Todo mundo, né, dá aquela... Não, normalmente não é todo mundo, assim, ó, naquela coisa, não. Mas várias pessoas vão olhar e tal, com a cara feia, pode ter gente até que venha falar, que eu já vi situação na rua assim e tal. Então, assim, no início eu espirrava normal, até que eu percebi que todo mundo espirrava assim e eu vi a campanha. Aí eu passei a espirrar assim. Eu nunca fui chamada de atenção nem nada. Mas depois que eu soube disso, eu comecei a prestar atenção na rua e tal. Todo mundo, no início é estranho, mas depois você se acostuma. E provavelmente quando eu chegar no Brasil, que eu for espirrar e que eu já tô acostumada a fazer assim, todo mundo vai me olhar que nem alienígena, né? Mas, enfim, é mais higiênico, né? Então, é... Essas foi, né, essas que são assuntos interligados, assim, meio nasais, foram as curiosidades do dia. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Super beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.